Salve, salve galerinha, salve, salve molequeada, voltamos trazendo mais um vídeo no canal e mais um modzão bacana, mais um caminhãozão chique, estamos trazendo esse Volvo SM 10x4, esse é gente, um modzão bem bacana, 10x4 aí, bem bacana mesmo, eu configurei o meu um pouquinho mais simples, mas você vai poder ver que você pode configurar ele bem bacaninha mesmo, desde já agradeço a sua presença, quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, aciona o sininho e você que vem se inscrevendo, acionando o sininho e deixando aquele likezão, eu agradeço, estamos aí com falta de lives, então estamos soltando nossos videozinhos, mas em breve, em breve, acredito que estaremos voltando, tá pessoal, é por causa do trabalho, mas nós estaremos voltando a fazer nossas lives diárias aí com vocês e teremos muito conteúdo para estar trazendo, desde já agradeço demais, então pessoal, falando desse Volvo FM 10x4, bem bacana, deixa eu ligar ele aqui para vocês, show de bola, suspensão aí, ó, 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 a criança, ó, legalzinho, pra caramba, pra você poder jogar no seu mapa favorito, vou estar mostrando aí lá na loja para vocês, vamos dar uma rolezinha, depois a gente já mostra, encerra o nosso vídeo lá na loja, né gente, show de bola, né gente, então esse é mais um mod bacana para você estar jogando no seu mapa favorito, tá, deve ser legal jogar com esse modzão aqui, é, é, puxando os bitrens, hein, show de bola, é um mod que eu encontrei aí, vou deixar o link de download, sempre com outros mods para vocês, tá, a gente sempre deixa vários mods, olha o som da criança. Mais uma opção bacana, né queridos, mais uma opção bacana para você jogar, ó, chique do bacana, hein, bitrens funcionais, tá, claro, opa, passando a manha aqui na linha do trem, bem legal mesmo, olha aí, Ligar nosso luz rotativo, eu não coloquei as cornetas, eu configurei mais simplesinho, mas aí você vai configurar ele de um jeito bem legal, ó Para aqui no sinal, vou mostrar ele na loja para vocês, opa, opa, aquela seguradinha aqui, vamos entrar lá na loja e mostrar o modzão para vocês, Né, gente, vamos sair daqui, então vamos lá, é, concessionária, né, concessionária de mods, está aqui o bruto, então vamos lá, vamos rapidinho, senão a gente pode, para não ficar com o vídeo tão longo, Aqui é o único, aqui é o único, aqui tem as opções de motores, transmissões, interiores, interiores é o próprio interior do próprio jogo, tá, aqui que é bacana, gente, você pode colocar algumas skins, né, que ele traz, quer ver, ó, tá vendo, algumas skins, E vou dar também uma dica bem bacana aqui para vocês, fica no vídeo aí, tá, ó, ó, aqui você pode mudar a cor, você sabe, né, gente, aqui, ó, se você quer pôr um azulzão, não, quero vermelho, laranja, você pode mudar, e também tem a opção do metálico também, que você pode mudar as cores, só a faixa que é a única, tá, gente, não dá para mudar, beleza? Beleza? Show de bola, né, muito bacana mesmo, aqui, pessoal, ó, é, a maioria aqui é corta, mas tem algumas coisas interessantes, aqui você pode pôr o seu, sua luz rotativa, aqui, ó, você pode colocar suas cornetas, é, mais iluminação, aí você define o que você quer, ou você pode estar utilizando esses itens aqui, né, também, ó, que você pode pôr um monte de iluminação, aqui é o parasol, tá, aí você define também como que você quer, aqui é a opção, aqui é a cor, aqui é um detalhezinho aqui do lado, tá, se você quiser pôr, aqui também é a cor, tá, na cor, aí é mais cor, aqui é a grade, né, se você quer pôr essa, essa grade, eu chamo de grade, tá, gente, aí você define se você quer usar também com um monte de luz, aqui é a cor também, como eu disse, né, a maioria é a cor, tá, aqui você pode pôr esse, esse bigodito, tá, aqui também você vai ter opção, duas opções de lanterna, tá, aqui os lameiros, mais curto ou mais longo, aqui é a grade, né, sem a grade, a grade na cor ou preto, né, aqui também é cor também, quer ver, ó, aqui é mais um, uma proteçãozinha aqui, a maioria é cor, tá, gente, aqui é a cor também, aqui é a cor também, e aqui nos faróis você tem três opções, você define, e no interior nós não temos, é, acessórios do próprio jogo, tá, são penduricalhos, volante, tudo do próprio jogo, tá bom, gente? O caminhão é bem bacana, achei bem interessante, e vale a pena baixar, jogar aí no mapa favorito, tá, como eu sempre lembro, deixar outros mods pra vocês no descritivo, pra você poder jogar e se divertir. Bom, galerinha, vídeo curto, nossos vídeos sempre é pra trás, tá trazendo o download, pra você poder baixar e conhecer o mod, ó, esse meu aceto onde pisca ali em cima, né, obrigado demais pela sua presença, agradeço demais a sua participação, ó, esse canalzão aqui que tá passando é massa, é massa, é massa, hein, agradeço muito o apoio e a presença de todos vocês, fiquem com Deus, até nosso próximo vídeo, live aqui no canal Cláudio Game Oficial, eu fui meus queridos.